Pessoal, recentemente nós tivemos aí o dia do Nikkei, né, que é aquele que tem ancestrais japoneses, né, aqui especificamente aqui falando do Brasil, né, o Nikkei é pra aquele que, como eu, descende de algum imigrante japonês, né, que veio do Japão, ah, você não sabia que imigrante japonês vinha do Japão, né, sempre aprendendo aqui um canal de cultura. Um imigrante japonês que veio para o Brasil, né, geralmente ou fugindo de guerra ou fugindo de fome, especificamente no caso da minha Bachan, e agora sim, o momento cultural, Bachan, pra quem não sabe, é avó, né, em japonês. E o meu Jichan, né, Jichan, pra quem não sabe, é avô, em japonês. Ambos vieram para o Brasil fugindo da fome, né, e chegando aqui no Brasil, minha Bachan ficava em casa cuidando de seus 11, 10 ou 11 filhos, enquanto o meu Jichan ali, no começo, ambos trabalhavam ali numa hortinha, plantavam plantar salzinho, vivia na roça, e aí o meu Jichan, segundo relatos do meu saudoso pai, trabalhava como caminhoneiro, né, aliás, foi até, eu não cheguei a conhecer o meu Jichan, mas o meu pai me contou quando eu tinha uns 8, 9 anos, né, eu perguntei, Ah, não, e como é que era o Jichan, pai? Não, aí, aí, e o que que aconteceu com ele, né? E aí ele falou que o Jichan passava pouco tempo em casa, né, com os filhos, né, ou seja, com o meu pai e com os meus tios, e que ele morreu, né, ele tava trabalhando como caminhoneiro, e ele morreu porque ele tava trazendo, eu nunca tava voltando de uma viagem longa, e na volta ele tava trazendo brinquedos, né, pro meu pai, pros meus tios, e aí ele foi assaltado, e o cara, o assaltante, basicamente, matou ele, acho que foi com um tiro, e levou o caminhão, levou os brinquedos embora, e na época eu fiquei, nem conheci meu Jichan, mas só de ouvir a história, né, eu fiquei muito triste, né, fiquei muito mal, chorando, assim, até, até, sem, sem, escondendo do meu pai e da minha mãe que eu tava chorando, porque tava impactado, né, poxa, que coisa triste, né, ele é um cara distante, que passava muito tempo fora, e aí ele, quando ele ia fazer uma coisa legal, boa, né, ter um momento de alegria, de felicidade com os filhos, né, levar os brinquedos e tal, abraçar todo mundo, pô, um cara foi lá e, não satisfeito em roubar, teve que matar ele e tal, e eu tô dizendo tudo isso e relatando essa história pra vocês, porque, justamente, nós tivemos recentemente o dia do Nikkei, e eu queria fazer um vídeo, depoimento, né, falando sobre como eu me orgulho de ter ascendentes japoneses, né, de como eu me orgulho de carregar, aí, o sobrenome Kataguiri, o sobrenome japonês, e de ser filho de gente que superou tantas dificuldades, né, e tantos desafios aqui no Brasil pra poder se estabelecer, né. Pra quem não sabe, a história, inclusive, de racismo estrutural e institucional contra japoneses no Brasil é muito recente, né. Em 1946, não, antes de qualquer coisa, né, lembrando do contexto da Segunda Guerra Mundial, como vocês devem se lembrar, das nossas aulas de ensino fundamental, na Segunda Guerra Mundial, o Japão fazia parte do eixo, né, ele tava junto com a Itália e com a Alemanha, bombardeou o Pearl Harbor, né, foi o ataque japonês mais famoso, e só se rendeu, né, só aceitou se render depois que os Estados Unidos jogaram duas bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki no Japão. Uma expressão muito famosa, aliás, na Segunda Guerra Mundial, né, dos guerreiros japoneses, era de kamikaze, né, porque aqueles guerreiros suicidas que iam nas missões suicidas. E isso acontecia por quê, né, por que havia kamikaze, por que os kamikazes ficaram famosos? Justamente porque a cultura japonesa da época, né, não aceitava a derrota em hipótese nenhuma. E quando eu digo hipótese nenhuma, é hipótese nenhuma mesmo, né, é a honra, né, perante o imperador, a honra perante, né, os seus compatriotas, num momento de guerra, num momento de conflito, ou se dava na vitória ou se dava na morte, né, ou seja, uma vez que você entrava numa guerra, você não perdia, você, ou você vencia ou você morria, ou, e ponto final, né, se você fugisse, você seria desonrado, se você fosse derrotado e aceitasse a derrota, você seria uma pessoa desonrada. Justamente por isso, é, muitos japoneses ao redor do mundo não aceitaram a derrota, né, e por não aceitar a derrota, você teve certas, aliás, antes disso, né, Durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil, os descendentes de japoneses foram afastados, né, da costa, né, afastados, principalmente em Santos, né, tem uma história em Santos muito rica e profunda, ali, sobre como os japoneses tiveram as suas terras desapropriadas e tiveram que, foram expulsos, basicamente, tiveram as terras apropriadas, foram expulsos, foram jogadas no interior, mesmo pessoas mais pacíficas, etc, que não tinham nenhum interesse por política ou pela guerra e tal, que estavam simplesmente vivendo suas vidas, todo mundo foi expulso da costa e tal, foi marginalizado, e no pós-guerra você teve japoneses e descendentes japoneses no mundo inteiro e no Brasil também, que não aceitavam o fim da guerra e que chegavam até a cometer atentados terroristas contra os próprios descendentes japoneses que aceitavam o fim da guerra e queriam continuar vivendo suas vidas, né, e desse alvoroço todo, você tinha teses sociológicas muito difundidas no Brasil de banimento, né, da imigração japonesa pro Brasil, né, o que eles chamavam de peste amarela, e era uma coisa comum, não era uma visão marginal, né, ah, uma meia dúzia de maluco lá que defendia banir japonês e banir asiático, não, você tinha editoriais, né, dos jornais mais lidos do país, defendendo ali com, com, né, argumentos científicos que você tinha que banir e tinha uma mentalidade muito forte naquela época de que o povo brasileiro tinha que ser um povo europeu, né, que tinha que ter a ascendência europeia e tinha que manter a cultura europeia e etc, e ter a Europa como referência, tanto que você teve uma constituinte, né, ou seja, a formulação de uma nova constituição logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, que o Partido Comunista do Brasil, liderado ali pelo então senador Luiz Carlos Prestes, né, apresentou uma emenda pra banir imigração, o que eles chamavam amarela, né, pro Brasil, e por um voto essa emenda não foi acatada, né, ou seja, a gente poderia, quem sabe até 1988, ter um banimento constitucional de imigração japonesa no Brasil, é, e por um voto, ou seja, o presidente da constituinte teve que votar, foi o voto de Mineva contra essa emenda do Partido Comunista do Brasil, pra acabar com essa, pra acabar com essa, com essa, com esse absurdo, né. Ao longo dos anos e tal, com muito trabalho, né, que é, aliás, duas coisas que eu admiro muito e sigo muito, e aprendi com os meus pais da cultura japonesa, é trabalho duro, dedicação, né, seguir em frente sempre, né, gambater, né, expressão de vai lá, dê o seu melhor, lute, continue. E num período muito curto de tempo, né, os descendentes japoneses, os descendentes japoneses conseguiram o respeito da sociedade, né, conseguiram se integrar na sociedade, é, é, é uma cultura muito respeitada, muito admirada, né, o Festival do Japão é o maior festival, é, é, cultural da América Latina, né, não só de cultura japonesa, mas de todas as culturas, né, não, não existe nenhuma promoção cultural na América Latina maior, é, num festival do que o Festival do Japão, que é um, que é um festival de cultura, obviamente, de cultura japonesa. Então eu queria dar esse relato aqui pra vocês, e também agradecer uma menção que eu tive numa, numa sessão solene virtual, organizada pelo deputado Luiz Nishimori, que é o presidente da Frente Parlamentar, né, Brasil-Japão, do qual eu sou vice-presidente, é, uma menção do vice-primeiro-ministro, que hoje é ministro das finanças, e que já foi primeiro-ministro, taroasso, né, pessoa extremamente importante e influente na política japonesa, como eu disse, já foi primeiro-ministro, já comandou o país, hoje é vice-primeiro-ministro do ministro Shinzo Abe, do primeiro-ministro Shinzo Abe, e ministro das finanças, né, citou ali na sessão solene a minha visita, né, que eu tive uma missão diplomática no Japão no ano passado, pra tratar sobre o comércio de carnes e frutas, né, exportação do Brasil pro Japão, coisa que deu certo, aliás, muito pelo trabalho da nossa ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, é, a gente foi fazer lá esse trabalho diplomático, e a gente teve a oportunidade de conversar, encontrar, né, o ministro taroasso, que realmente foi muito legal, é um cara que gosta muito do Brasil, aliás, ele morou na juventude, ele morou no Brasil, e que me presenteou até com um caderno, aliás, eu devia ter pego pra esse vídeo, com um caderno de stickers, assim, de Dragon Ball, de Naruto e tal, foi muito legal, foi muito, fiquei muito feliz de receber. muito feliz de receber a minha vida. O que é o que é o que é? E é isso, amiguinhos, um pouco de cultura japonesa, da história da minha família, da história da imigração japonesa no Brasil pra vocês. Aliás, pergunto aqui pra quem chegou até no fim do vídeo, porque realmente se interessou, né? Se vocês assistiriam, se vocês gostariam que eu fizesse um mini doc, assim, alguma coisa de 30 minutos, pegar ali um, dois membros aí da minha equipe do gabinete pra falar um pouco sobre imigração japonesa e cultura e história da imigração japonesa no Brasil. A gente pode ir lá no museu, pode pegar o testemunho de algumas pessoas, se vocês se interessariam por esse tipo de conteúdo aqui no canal. Aí você responde, você chegou até aqui. Beleza? Arigatou gozaimasu, Minasama! Arigatou gozaimasu!